Olá meus amigos e minhas amigas, olha só gente, eu hoje quero mostrar como é que tá ficando aqui a minha cebola que eu plantei outro dia Gente, aqui é a cebola normal, já tá um pouco grossa, ela afiou bastante gente, já tá afinando E aqui gente, é uma cebolinha a qual a minha esposa, ela ganhou gente, ganhou aqui Eu nunca tinha visto essa cebolinha, não é cebola de cabeça gente, é cebola normal, eu nunca tinha visto dessa aqui ó Muito legal, muito grossa, aqui por enquanto tem só um fio que eu plantei, não fiou mais Aqui tem dois fios, eu não sei se essa cebola fia muito, não sei, deve fiar Não é cebola de cabeça, certo? É cebola normal E aqui gente, eu tirei aqui ó, pra medir um, aquele arcozinho de chaveiro gente Ó, vou pôr aqui ó, depois eu mostro, olha ó, e ele ó, não desceu todo ó, e esse arco ele mede dois centímetros e meio gente Eu tava aqui medindo, coloquei certinho aqui ó, ele mede dois, coloquei do dez Depois eu mostro, vai até o doze e meio, dois centímetros e meio, quer dizer, foi a cebola mais grossa que eu já vi Essa aqui gente, eu vou deixar fiar e eu vou levar umas mudas pra minha mãe lá no Pará gente Eu moro aqui em São Paulo, eu nunca tinha visto, elas medem aqui a folha gente Elas medem aqui ó, elas medem aqui, deixa eu ver, cinquenta e oito centímetros, quase sessenta centímetros Tá essa medida aqui ó, vou mostrar pra vocês ó, vou pôr aqui do tronquinho aqui ó, mostrar aqui ó Vou pôr aqui do tronquinho aqui e eu vou esticar aqui ó, do tronquinho até aqui ó Mostrar pra vocês aqui ó, lá do tronquinho até aqui ó, a pontinha ó, sessenta e oito centímetros, certinho ó Não vou tirar a mão, vou deixar aqui onde tá aqui ó, ó, sessenta e oito centímetros, certinho aqui ó Cinquenta e oito, não é sessenta e oito, é cinquenta e oito Vou mostrar aqui mais de perto gente, a grossura aqui desse ó, vou pôr aqui no, vou pôr aqui ó, no quarenta ó Olha só aqui, esse anel aqui ó, ele dá, pode contar, dois centímetros e meio ele dá ó Se você contar ó, começou aqui do quarenta ó, um centímetro e meio, dois e meio ó É esse aqui que dá, então vou mostrar aqui pra vocês ver, foi a cibola mais grossa que eu já vi Em toda a história gente, nunca, se tem outra, eu não vi ainda Olha aí ó, olha só aqui ó, eu tô, ó, eu tô impressionado gente, olha A cibola mais grossa do mundo aí ó, do mundo, assim, que eu já vi, certo, nunca vi outra igual Olha só, muito linda mesmo, espero que ela fie bastante, que eu quero levar pra minha mãe Ela só tem um fio que eu plantei, essa aqui ó, elas fiam bastante, ó Essa aqui tava mais grossa, já tá afinando um pouco Aqui nós temos outra aqui ó, essa aqui como tá fininha ó Essa aqui tá fininha, essa aqui tá meio grossona Mas vou renovar aqui o meu adubo gente Aqui ó, o meu adubo aqui eu coloquei aqui ó, umas cascas de mandioca Eu vou pondo aqui tudo, esses restos de legumes Que eu vou pondo, eu vou pondo aqui ó, aqui eu tenho umas alfaces Ok, isso aqui é uma erva de bicho gente Erva de bicho é o nome, certo? Diz que é bom pra infecção de urina Essa aqui gente, é a cibola de cabeça, né? Essa aqui foi que eu plantei a cibola de cabeça, ela é diferente, ok? Mas essa aqui que eu tô mostrando que tem a salsinha aqui ó Essa aqui que eu tô mostrando aqui gente, ela é uma cibola que apareceu normal Essa aqui também a sua, não é tão fina Outro dia ela tava dando um dedo aqui ó, logo quando começou ó Tem umas grossonas também, mas já está afinando Aqui já está na hora de eu arrancar uma torceira dessa O que é que tem que ser feito? Eu tenho duas torceiras, né? Serve pro meu consumo Olha só, cibolinha assim ó Pro meu consumo, uma torceira já dá O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrancar uma dessas torceiras Enquanto tá bonita E já fazer mudas em outro lugar Pra quê? Aí quando essas mudas ficarem legal, eu vou arrancar essa outra Tem que mudar constantemente Se não mudar constantemente Elas vão fiando, enquanto mais fia Ela, como é que diz? Ela afina E gente, não tem receita Pra cibola afinar e voltar a engrossar não Isso aí não tem receita A receita é fazer mudas, ok? Pois então Vamos ficando por aqui Com essa cebola aqui ó Ali temos Tem outra mais Essa aqui tá um pouco mais fina Olha só gente Que fantástica Eu Eu nunca tinha visto uma cebola igual essa Muito, muito legal, né? Então gente Ficamos por aqui Espero que vocês estejam gostando do canal O canal tá Crescendo devagarinho Mas tá crescendo E a minha cozinha Gente, tá em reforma ainda Entendeu? Tá muita bagunça na minha cozinha Tô mexendo com madeira ainda Tô mexendo com cimento E quando tiver um pouco melhor A gente vai retornar Fazer as receitas, tá bom? Tô mostrando pra você aqui Pra vocês saberem que o canal continua Que eu não desisti do canal Tenho dois canais Tenho o canal Rob do Zé E o Zé Maria Lima Rob do Zé de construção Tá aí com 318 mil Quase 320 Ok, vídeo muito bom Eu postei um vídeo hoje Como ensina a fazer uma parede, gente Um vídeo espetacular Esse vídeo Só esse vídeo Era pra ganhar Uns 2 milhões de inscritos Só esse vídeo Que eu postei hoje Ok É um vídeo muito bom Era pra Se as pessoas Reconhecessem um trabalho bom mesmo Era pra esse vídeo Ter mais de 20 milhões De inscritos Só Mais de 2 milhões Só desse vídeo Tá bom? Mas Estamos contentes Com o que nós temos Tá bom? Forte abraço Até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui Tchau, tchau Obrigado.